Emu, que a Emu veio visitar e falou que o pessoal aqui da área tem que ser removido aqui da área. Diz que todo mundo tem que sair daqui. Então aqui já tem moradores que tem casa como aquela lá, que está construindo. E diz que esse outro lado também vai entrar no meio. A gente vê que tem uma casa ali já coberta, tem aquele pessoal que tem aquele material ali de construção. Tem outros ali também. Aí diz que todo mundo tem que sair. Só que...